Fala galera, beleza? Hoje vou falar um pouquinho do jogo aí que tá sendo muito baixado aí na internet, no mundo inteiro que é pra Android, iOS e Blackberry, que é o Poe, bichinho virtual, né? Pra baixar, você pode baixar pelo Apple Store ou na Play Store Pesquisar, escrevi Poe, buscou Que instalado, ó, esse bichinho aqui que você tem que alimentar, cuidar dele todos os dias Tem apenas 8 MB, 100 mil downloads, 100 milhões de downloads 4,4 de média, uma média realmente muito boa Instalar, aceitar E você vai entrar, vai criar esse ícone aqui Clicou, entrou no jogo Então é o seguinte, muita, muita gente joga esse jogo aqui E você tem que sempre que alimentar, ó, aqui, né, ó, limpar ele Dar banho Limpar tudo aqui E é o seguinte, é, muita gente tenta avançar de nível rápido, né? O que acontece? Vamos ver se ele tá Aí, 50 moedas Tem 586, certo? Sala de jogos Tem vários jogos aqui Quarto, Abajur, ele quer dormir Legal, Abajur tá dormindo Então é o seguinte Você tem que alimentar ele, ver como é que ele tá E fazendo com que ele cresça sempre Então é o seguinte, a melhor dica aqui, ó, que todo mundo conhece Ou tem que conhecer São as porções Que tem a porção Poções, na verdade Uma porção Hunger Pontion Que ela Deixa, se não me engano, deixa ele com todas as formas, tudo o que é possível E aí depois você coloca a porção Max Pontion Que aí depois ele vem com tudo E come tudo Ele vai crescendo muito rápido Muito rápido Bom Aí se você não tiver Esse dinheiro Que é a forma mais cara Você pode pegar E vai através de comidas Você tem aquela opção De comprar no mercado Ou aquele Chama Fat Burner Que você vai queimar toda a caloria dele Ele vai ficar com fome E depois você enche ele de comida de novo Essa é a melhor forma De você Fazer ele Engordar rápido Ó Então é o seguinte, meu Você enche ele de comida Café da manhã E aí depois você compra a porção Um Fat Burner Queimar Queimar gordura dele E depois você enche ele de comida de novo Essa é a forma mais rápida dele crescer Mas você pode jogar com ele normal Normalmente que ele vai crescer também Ó Não quer mais comer Banheiro Tudo certo Laboratório Essa loja aqui, ó Remédios Plano de fundo Pou Comida Sabonete Chuveiro Quarto Comida Sushi Café da manhã Aquilo que eu tava lá Remédios Ó Poção de saúde pequena Poção de saúde Redutor de gordura Então Aí você manda esse redutor aqui Depois manda comida em cima Tem várias coisas que você pode fazer Pra melhorar ele Fazer ele crescer bem mais rápido Sem ter que usar dinheiro vivo, né? Pô É isso aí Se você tiver alguma dica Que eu mandei aqui Provavelmente tem várias ainda aí Essa daqui É a dica que mais a galera usa Pra fazer ele crescer rápido Então se você tiver mais dica Comente aí embaixo Se inscreva no canal E dê um gostei Se você gosta desse aplicativo aqui Que o mundo inteiro joga Valeu E aí E aí E aí